Galera, hoje eu tô aqui na frente da escola pra descobrir o que que tá acontecendo com essas crianças e essa gangue da Vandinha. Porque não tá certo isso daí. E hoje a gente vai ter uma conversa muito séria com elas. Oxi. Yasmin me ligando. Oi Yas. O que foi? Gabriel. Oi. Gabriel, tô me ouvindo, Gabriel. Oi, tô ouvindo. Bruna? Gabriel, eu preciso que você volte pra casa agora, Gabriel. Gabriel, volta pra casa agora, porque é muito urgente. Tô com problema aqui, deu B.O., deu B.O. Você volte agora, Gabriel. Como assim deu B.O., Bruna? Meu Deus. Muito sério, só vem pra cá agora. O que que aconteceu, Bruno? Me fala, o que que tá acontecendo? Gabriel, eu vindo. Meu Deus, não tá mais... É sério, o problema é mal. Não acredito que tá acontecendo isso de novo. Eu preciso que você venha agora, é muito urgente. Meu Deus do céu, alguma coisa a ver com as crianças? Tá, tô indo, beijo. Gente, que desespero é esse que a Bruna tava? Meu Deus, eu preciso ir pra casa. Gente, quando as meninas... Gente, quando a Bruna fala assim, eu fico no puro desespero. Porque eu não sei se algo realmente tá acontecendo de sério com as crianças. Não tem a carro, não tem a carro. Pedestre, sai da rua. Eu espero que não tenha acontecido nada com a Yasmin, gente. É sério, dessa vez não. Será que essas meninas bateram nela de novo? Será que eu cheguei muito tarde na escola? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com as meninas? Gente, o que que tá acontecendo com a Bruna? Heloísa, o que que tá acontecendo? Cal, você tem que entrar rápido, Gabriel. O que que tá acontecendo? É gangue da bandinha? Não, é muito pior. Como assim, pior do que gangue da bandinha? A Bruna já tá chamando a ambulância. Ambulância? Como assim, gente, ambulância? Bruna! Bruna! Bruna? O que que tá acontecendo, meu? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa na piscina de novo? O que que é isso, gente? Meninas, Bruna, Bruna, oi? O que que foi? Gabriel, a pior coisa que podia acontecer. De novo, de novo. Aí a Yasmin tá pingando piolho. Nossa, gente. E o cabelo dela é mais comprido que a Heloísa, mais difícil. Não, vocês vão me matar, vocês meninas vão matar do coração. Gente, vocês vão me matar do coração. Olha, eu tava dirigindo pra cá igual um louco, gente, pensando que alguma coisa séria tinha acontecido com vocês. Do nada, eu recebo a ligação, como se, sei lá... Você ia chamar uma ambulância pra menina? É lêndia. É lêndia! Lêndia é piolho, Bruna. Lêndia é piolho. O que que você acha que lêndia é? Não sei! Você ia chamar uma ambulância pras crianças? O que que eu vou fazer? Ela tá pingando piolho. E o cabelo dela é muito mais comprido que o da Heloísa. É muito mais difícil de tirar. Tá bom, calma aí. Calma aí que eu sei um jeito de resolver isso. Eu sei que tá aqui dentro. Aham. Perfeito. Exatamente o que eu precisava. Meninas, meninas, não precisa se preocupar, que eu vou resolver esse problema agora. Que é isso, Gabriel? Não, 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 não. Gabriel, raspa não. Ela é menina. Mas quando eu era criança, a gente raspava o cabelo quando a gente tava... Você é homem, nós mulheres não raspamos a cabeça. Mulher não fica careca. Eu tô com medo dele. É, sai disso. Ah, tá bom. Vai comprar remédio, vai comprar remédio. Gente, o que a gente pode usar pra tirar o piolho dessa criança? Vamos tirar na mão, é. Vamos caçar, arrancar o... Eu não vou chegar perto dessa menina, não. Ela tá tudo piolhenta e eu não vou chegar perto de jeito nenhum. Não tá passando a cabeça, né? Gabriel, vai comprar logo em remédio? Tá. Na volta eu vou olhar essa tua cabeça também. Não, não vai não. Eu vou levar o borbeador, porque você não vai deixar o careca, não. Ah, você é homem. Ah, que bonita. Yasmin podia, você não. Não vai deixar o careca, não. Deixa o borbeador. A coitada é modelo agora. Como é que vai raspar a cabeça dela? Você tá louco? Ué, tem um monte de modelo que é careca, é conceito. Ah, e o corzizinho dela, e o mini janela? É, o mini janela acho que não vai gostar se não for careca, né? Acho que ele é mais apegado no cabelo de cria dele que não é Yasmin, né? É, do jeito que ele é, né? Isso é verdade. O que que eu compro na farmácia? Remédio de piolho. Qualquer um? Ô, Bruna, vem cá. E se as duas ficarem piolentas? A Heloísa Babá? Opa, desculpa, foi mal. A Babá com a colher é um grande problema, porque ela passa pra todas essas crianças daí. Ô, meu Deus. Difícil, né, gente? Gente, eu espero que isso daqui resolva. Chama pioletal. É o mesmo que a Bruna usou com a Heloísa da última vez. Amor, eu comprei um. Chama pioletal. Acho que deve servir, né? Não foi o mesmo que você comprou pela Heloísa? É, foi o mesmo. Deu certo, não deu? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Isso aí, Yasmin pegou, né? Oh, meu Deus. Mas agora a Heloísa tá sem. Depois que eu passei cachaça na cabeça dela, sarou, qualquer coisa você passa cachaça. Ah, você deixou a menina bêbada, Bruna. Vai passar cachaça? É, tem esse detalhe. Mas tem muita receita caseira que as pessoas deixaram no meu canal, sabe? Você pode testar. Tá bom. Vambora. O caso, pelo jeito, é grave, né, gente? Para de passar a cabeça. Tá longe? Vem cá, me dá um beijo. Beijo, beijo, dá um beijo. Meu Deus, será que isso aqui vai funcionar, Bruna? Eu quero saber, mas eu preciso que você sente ali, que eu vou olhar a tua cabeça. Pioletal. Você vai olhar a minha cabeça? Vou, você tá coçando. Pô, meu Deus, e se eu tiver com piolho? Ai, Jesus, ai meu Deus do céu. Se eu tiver com piolho, a gente vai ter que raspar a sua cabeça. É aqui que coça. Para, deixa eu ver. Ai, mas é aqui que coça. Deixa eu ver. Por favor, gente, me fala. Tá vermelho, Gabriel. Sério? Tá vermelho. Mostra aí, mostra aí. Olha, gente, vocês estão vendo, tipo, uns caminhos vermelhos na cabeça dele. Ah, mentira. É, Gabriel. Ah, mentira, eu tô com piolho? Eu não sei, eu acho que sim. Deixa eu ver, senta. Você vai fazer eu tirar? Tira. Tô tentando. Ai, não puxa meu cabelo. Ai. Deixa eu puxar. Ó, tá vendo aqui o ponto branco? Aqui, ó. Ah, eu tô vendo. Aham, vocês vão pegar na câmera. Tá vendo? Pegou? Aham. Ah, vai passar esse negócio na sua cabeça, vamos. Vai pro banheiro, você. Ah, nossa, que tapa forte nas minhas costas, Bruna. Vai, que a gente vai dividir isso aqui. Metade não pode pra Yasmin, metade não pode pra você. Ai, gente. O que que eu fui armar? Por que que eu vim pra casa? Você veio pra casa? Pra matar esses piolhos, seu piolhento. Vou deixar em isolamento. Você e a Yasmin. Tá vendo a ferida vermelha na cabeça dele? Ai, tá puxando o cabelo. O piolho tá todo assim. Tô piolhento, gente. Vai logo. Deixa eu te lavar esse cabelo. E o ônibus, gente. E o olho. Bruna. Tá molhado, né? Vou jogar o produto, tá? Aham. Ai, nossa, que negócio gelado. É, depois eu dei as feridas que tem na tua cabeça. Nossa, mas quanto produto que você tacou aí, Bruna? Ah, meio vidro. Ai, meu olho. Você tá jogando produtos no meu olho. Cuidado. Fecha o olho, fecha o olho. Cuidado, é produto forte. Olha o cheiro disso. Tem que esfregar. Deixa eu ver. Vira pra cá. Olha, tá até vermelho aqui, ó. Deve ser dos piões mordendo sangue. Gente do céu. Agora você tem que esperar uns minutos. Vai enxáguar. Deixa eu ver. Fazemos isso no meu caninho. Agora não é as minhas, hein? Você promete pra mim que vai sair? Eu não sei, vai. Ai, ai, no olho. Passa a toalha pra não ficar cego. Isso é só eu tacando produto em mim. Nem cuida de mim. Eu tô cuidando, tô tirando. Eu tô tudo piolhento. Tirando. Eu tô tudo piolhento. E você nem cuida de mim. Eu tô cuidando. Não tô passando creme no piolho. Gente, será que só isso resolve? Vocês têm alguma dica pra tirar piolho? Vocês já tiveram piolho? Sério mesmo. Vocês já tiveram piolho? Me fala. E se eu tiver que ficar careca? Gente, eu não fico bem careca coisa. Eu sou meio calvo. Não, careca fica horrível, Gabriel. Eu sou calvo. Fico como um ovo. Ai, Yasmin. É isso aí. De novo. Yasmin, calma aí, gente. Passa pouquinho. Passa pouquinho nela porque arde um pouco, tá? Quer dizer, não, termina o tubo. Termina o pote aí logo. Porque vai que... Não, é sério. Vai que... Não quer passar? Não sei, já que você tá... Falando. É muito da menina, eu. Vai deixar a menina careca desse jeito. Lava os cabelos da menina, tira tudo os piolho. Vê aqui, ó. Principalmente no couro cabeludo. Ainda mais aqui, ó. Aí tá cheio de... Gabriel, você tava hospitando com a orelha da criança. Não tá não. A orelha dela faz assim, a água cai. Coloca assim pra cima. Coloca a toalha enrolada no cabelo dela. Oh, meu Deus. Mais piolento na casa. E pior que cósseco. Agora tem que passar o pente fino, né? A gente vai ficar... Sério? Gente, esquecemos o pente fino. Mas ainda bem que ele vem dentro dessa caixinha aqui. Eu tô com medo agora. Se esse negócio do shampoo não funcionar, o que eu vou fazer, gente? O que eu posso passar no cabelo pra sair piolho? Ficar careca não, mas tem que puxar os piolho, né, Gabriel? Ai, dói. Não. Não, sério. Teu cabelo é muito curto pra passar o creme. Ai, roscou aqui em alguma coisa. Gente, tô sofrendo. Será que é ferida? Meu Deus. Agora com o creme é aí que eu não consigo ver mesmo. Tô só vendo só a espuma. Não tem nada caseiro que dá pra gente passar que melhora? Olha, no meu vídeo comentaram muita coisa, viu? Comentaram... Acho que vinagre. Comentaram... Comentaram veneno, comentaram... Veneno? É, veneno. Comentaram veneno? Veneno. Ah, eu não vou passar veneno, não. Tem babosa aqui. Não, gente, só faz o pente aqui. Tem babosa também. Ó, se qualquer coisa, isso não funciona agora, né? Só pega a maquininha e deixa a careca logo. Ai, meu Deus. Tem um jeito mais desse piolho, postando a minha cabeça. Nossa, ó a nuca dele, gente. Tá toda vermelha, cês tão vendo? Ai, 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 ai. Passa nela, passa nela. Eu vou enxaguar esse pente. Ô, meu Deus, tô vendo que isso vai demorar, hein? Quer ficar passando esse negócio aí, eu vou enxaguar a cabeça, enquanto isso? Vai, vai remelhar. Tá todo mundo piolento nessa casa aqui, hein? Pelo jeito, a gente vai ter que tacar fogo em tudo. Tá louco. Voltamos pra pia de novo, cara. Comentem mais esse negócio de piolho. Gente, olha isso aqui. Olha isso daqui que saiu. Vocês conseguem ver? Bruna, olha isso daqui, que é o da minha cabeça. Ai, que sai, tia. Olha o tamanho desse piolho. Ai, credo, tia. Ai, tia, 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 tia. Gente, os piolhos aqui são mutantes, cara. Olha o tamanho disso. Bem, pelo menos se os piolhos estão caindo, eu acho que o remédio tá fazendo efeito, né? Tem mais um piolho aqui no cantinho. Então, pelo menos, tá dando certo. E aí, Bruna, como que tá indo? Deu certo? Enxagou a cabeça dela, né? Como você viu. Agora ela tá lutando com o pente. Com a escova pra eu poder passar o pente. Ô, gente. Olha o cabelo aqui. O que foi, menino? Você tá rindo? Você sentiu de você. O que você fez? Ué, tô com a toalha na cabeça. É, ele é do Egito agora, porque os caras do Egito é careca, entendeu? Daí usa assim. Ah, engraçado, tá? Você ficou olhando hoje. Fiquei? Aham. Fiquei bonito? Não, vai, vai esse negócio aqui. Ninguém vai usar barbeador, não, tá? Ah! É isso. Você fica esperta agora em ser nosso barbeador, viu? Eu não tô no peolho. Bruna! Não, não. Sai de perto de mim. Ameaçando arrancar meu cabelinho bonito. Quer dizer, bonito não, né? Meu cabelo feio de ar. É? Se isso não resolveu, eu não sei o que resolve. E aí, meninas? Como tá as coisas aí em questão de piolho? Eu tô pensando que tá bem longe, né? É assim, né? É, agora a gente tá meio que isolado, eu e ela, né? Vocês sabem que eu tenho sangue doce, né, Gabriel? Eu já tive crise de piolho, eu não quero voltar a pena, né? Ah, eu lembro quando você teve piolho. Ai, meu Deus! Eu só achei um negócio que deu na minha perna. Deixa eu ver. Seguro, eu quero ver o que é. Deixa eu ver. Não é piolho, não. É isso. Ah, é um bichinho, é um bichinho. Olha a coxa. É um bichinho de luz. Vai, vai, bichinho. Vai pra lá. Então é isso, né, gente? Vamos ver como que... Como que tá as coisas. Minha cabeça parou de coçar. Eu acho que o produto funcionou. Então, pelo menos... Mentira, gente. Não parou, não. Tá coçando pra caramba a minha cabeça. Será que eu falo pras meninas? Se eu falar, elas vão querer jogar cada coisa estranha na minha cabeça. Lúltima vez ela jogou rock na Aloysia. E agora, gente? Me ajuda.